E aí E aí E aí E aí E aí Porra Barry Sossega Caramba Deu tela azul no ciborgue de novo, é? Ah, toda hora isso agora É, o que a gente faz, hein? Não sei, eu já procurei o manual no... Pronto, e ali E aí Entendi nada Deixa eu ver Não, não adianta, você também não vai entender nada, não Por quê? Sabe que eu sou mulher? É? Não, não, é porque tá em alienígena Entendi Caraca, Diana Pega leve aí, pô Você tá ficando muito bolada com essas paradas aí, cara Parece que você não me conhece Eu sou seu amigo, pô É por isso mesmo que eu te conheço Eu sou sua amiga e às vezes você é babaca, entendeu? É isso, que gratuito Me chamando de babaca Ué? Ah, você no oco, amei Poxa que sopa O outro não tava dando certo, não Deram o reboot Ah, entendi Tanto super-herói que poder melhorzinho foram trocar seis por meia dúzia Mentira, eu tava brincando, eu ia trazer a Diana Diana, você acredita que a Diana acabou de me chamar de babaca Na minha cara É porque você é amigo babaca Eu sou gratuito de novo, eu tô sofrendo bullying hoje aqui Vocês têm inveja, vocês têm inveja do meu poder Porque eu tenho super-velocidade, eu consigo voltar no tempo Tá bom, amor, a gente já sabe, tá? Eu consigo mudar a história da mani... Aham, tá bom Entendi Vem cá Esse borgo deu pau de novo? Sei que fazer Eu vou dar um jeitinho, pode deixar comigo Ah, vai dar um jeitinho Vai botar os peixinhos pra dançar tudo em volta dele Igual a pequena sereia, né? Não, não Vou usar a minha super-força Foi quase É, eu... é... Ô Bruce, chega aqui rapidinho O que é isso aqui, gente? Isso não é o Bruce? Peraí Aí foi bem na hora que eu falei assim pra ela Mas isso nem é uma mangueira Ah, porra, Barry No meio da piada, velho Essa era das boas Eu ia arrasar Ô Bruce, o que é isso aqui? Pelo amor de Deus Não, eu quero saber quem é esse cara E qual é o protein que ele toma que eu quero também Ah, isso aí é o Batman É o Batman Vocês acham que eu ia arriscar minha vida Podendo pagar alguém pra fazer isso por mim? De jeito nenhum Abriu uma filial Ó Rex Cenzinho pra você Bom garoto Esse é dos bons O que é essa cara? Todo mundo tem super-poder aqui Eu tenho dinheiro Não posso contratar alguém pra você arriscar por mim? Pô, trocar o Aquaman foi de boa Agora eu não posso Não, não Meus super-poderes são super necessários Ah, vamos limpar agora Bruce, olha só O nosso amigo ciborgue aí deu tela azul de novo, cara Cuida aí, foda-se, tô nem aí Como não tá nem aí, foda-se? Eu vou fazer o quê? Eu já instalei o iOS 11 Tá dando bug o tempo inteiro Não tenho o que fazer Ah cara, mas você é rico pra caramba Não tem alguma coisa que você possa fazer pra dar um jeitinho não? Ajudar? Tem uma coisa que eu posso fazer, mas é muito arriscado Eu vou pedir pra que vocês se afastem Segura aqui Não deu certo Mas eu sei de uma coisa que vai dar certo Vou ligar pra ele Nós precisamos de você E aí, seu Valmir Tem jeito? Puta que pariu Segunda vez essa semana, hein? Porra, de novo? Caputino Ah galera, pelo amor de Deus A Novgorod A Novgorod A Novgorod A Novgorod